Hoje eu vou fazer essa massa que parece um grãozinho de arroz que se chama orzo, também tem o nome de risone. É uma massa, mas parece assim um grãozinho. Eu vou fazer ela com bacalhau. Eu tenho aqui bacalhau de salgado, um quilo desse bacalhau Ribeira Alves e estou cozinhando ele aqui numa panela com água. Vou guardar essa água para depois usar e tem o molho de tomate básico aqui que tem no meu Instagram, tá? Nas receitas, molho de tomate básico. Olha, ele é bem pedaçudo assim e com semente, com casca, a gente põe cebola e tudo e deixa cozinhando. Tá lá no meu Instagram e aí vou primeiro deixar cozinhar o bacalhau e já mostro como que faz. Vou cortar quatro cebolas em pétalas assim, olha, então a gente parte ao meio, deita a a cebola e vem e corta em pétalas, tá? Assim, olha, deixa eu ver se dá para ver, mais ou menos isso, olha, assim, pétalas, vou deixando elas aqui do lado assim, olha, dessa grossura, vou cortar elas todas assim. Tem uma panela bem grande aqui, olha, com bastante azeite, tá? Bastante mesmo, como que um terço de xícara, um quarto xícara, porque a cebola, ela puxa bastante azeite. Aqui eu tenho as quatro cebolas em pétalas e agora eu vou fritar bem nelas até elas ficarem douradas, tá? Antes de começar o prato, ali tá o bacalhau cozinhando, molho, antes de começar o prato eu vou dourar as cebolas. Olha, 20 minutos, 25 depois, ficaram assim as cebolas lindas, bem douradinhas, agora eu vou tirar, colocar aqui do lado e aí vou preparar o meu, a minha massa aqui nessa panela que já vai pegando o gosto da cebola. Aqui eu tenho meu quilo de, um quilo de bacalhau já cozido, já escorrido, guardei a água e vou desfiar em lascas grandes, assim, tá? Lascas porque eles vão entrar por última e tira com cuidado todos os espinhos que tiver, tira a pele também, a gente não quer a pele e vou desfiando assim, grande. Vou assar um pouco de tomatinho aqui, tenho bem pouquinho, meio pacote, 125 gramas aqui, eu vou colocar, reguei com azeite, vou colocar um pouquinho de sal, eu gosto dessa flor de sal e vou colocar também pitada de açúcar, tá? Pra dar uma leve caramelizadinha. A gente mistura tudo e agora eu vou pôr umas arvinhas, um pouquinho de manjericão aqui em cima e pôr no forno pra finalizar o prato. Tomatinho ficou aqui 15 minutos, já tá bom pra finalizar. Agora vou começar a montar o meu prato. Olha aqui, a panela que eu fritei a cebola, eu vou esperar esquentar e aqui eu já tenho quente o molho e a água do bacalhau pra fazer aqui a minha massa. Olha aqui, eu coloquei mais um fiozinho de azeite, tá com bastante azeite, eu vou colocar todo esse alho, eu tenho aqui, eram uns dentes pequenininhos, equivalente a quatro dentes grandes de alho, tá? Até um pouquinho mais, olha, bastante alho, porque o bacalhau combina, né, com o sabor do alho. Deixa eu pôr um pouco mais de azeite. Aqui. Aqui, olha, alho começando a querer ficar douradinho, vou colocar toda a massa, 500 gramas eu tenho aqui esse pacote, tá? E aí dou uma mexidinha pra pegar bem aqui o sabor do azeite, o alho. Então, aqui do lado eu tenho o caldo de bacalhau, a água onde foi cozido é o bacalhau, vou colocar duas xícaras. E vou colocar também duas xícaras do molho de tomate, olha, vou pegar aqui pedaçudo assim, olha, com pedaços de tomate. Deixa isso aqui mostrar pra vocês, assim, bem pedaçudo. Vou mexer, abaixar o fogo. E agora, vou deixar cozinhar essa massa nesse caldo, vou checar o sal, porque o bacalhau tá bem sem sal. Então, vou colocar sal, pimenta e vou deixar, sim, esse caldinho, a massa cozinhando no fogo médio. E conforme vai precisando, vai secando, eu vou colocando um pouquinho mais, intercalando a água do bacalhau com o molho de tomate lá da frente. Vou colocando aqui, por exemplo, vou mexendo, colocando uma de água, uma de molho, e aí vou mexendo pra deixar ele chegar, porque ele demora, tá? O macarrão fica pelo menos uns 10 minutos fervendo aqui. Eu vou dizer pra vocês exatamente quanto tempo ficou. Olha, gente, aqui, tá vendo? 15 minutos se passaram, tá bem bonito, molhado, ainda quase como se fosse um risoto, olha, como se fosse grão de arroz. E aí eu vou entrar com a minha cebola, com todo esse azeite que tava com ela aqui, que ela tá bem molhadinha de azeite. Vou mexer com a cebola, porque a massa tá quase pronta, ainda faltam alguns minutinhos. Então, vou colocar também uma parte do bacalhau e vou deixar o resto, algumas lascas bem bonitas, pra colocar por cima, sabe? Mas já vou misturar um pouco aqui. Delícia! Olha, aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar meia xícara de água do bacalhau, aqui. Meia xícara de molho de tomate, um pouquinho mais, pra dar aquela última umidade. Nossa, tinha um pouquinho de espinho aqui que eu peguei da água. Última umidade aqui no prato. E deixar ele chegar. Eu já acertei o sal, tá? Olha, que delícia! Meu Deus! Acabou de sair do fogo. Tá bem gostoso, bem molhadinho, como se fosse um risoto. Você pode também fazer com arroz igual, tá? E agora eu vou virar no prato de servir. Aqui. Bem no meio do prato. Olha, e vou enfeitar. Vou colocar, então, um pouco das lascas bonitas do bacalhau, tá? Eu deixei ela amornando em cima de uma panela que tava lá quente. Vou colocar umas lascas pra finalizar aqui. E os tomatinhos em volta, pra dar uma cor. Olha, assim. Eu tenho um massinho de manjericão. Vou colocar aqui do lado, pra dar uma cor, um verdinho. E agora, olha só. Eu tenho aqui na minha casa guardada umas conchas, que eu comprei no meu peixeiro. E elas são de vieiras, mas eu guardo elas lavadas assim, pra enfeitar o prato. Aqui a massa de orzo, é um tipo de um arrozinho em massa com bacalhau. Uma delícia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.